Quantas conversas olho no olho nós tivemos Eu chorava pedindo pra mudar e você cada vez fazia menos Por isso decidi mudar minha vida Carro bom com piloto ruim, não vence corrida Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se tivesse me ouvido um pouco mais, minha boca era sua Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se minhas fotos nas redes sociais é por aí na rua A culpa é toda sua Quantas conversas olho no olho nós tivemos Eu chorava pedindo pra mudar e você cada vez fazia menos Por isso decidi mudar minha vida Carro bom com piloto ruim, não vence corrida Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se minhas fotos nas redes sociais é por aí na rua, a culpa é toda sua Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se tivesse me ouvido um pouco mais, minha boca era sua Se hoje o meu te amo não é pra você, lembra de quantas vezes eu te avisei Se minhas fotos nas redes sociais é por aí na rua, a culpa é toda sua A culpa é toda sua A culpa é toda sua A culpa é a culpa, lembra de quantas vezes eu te avisei